se você puder arranjar brasileiros que serviram as forças nos Estados Unidos, brasileiros que trabalham como policial bombeiro nos Estados Unidos e brasileiros que fizeram, como é o nome do esquema? A Legião rapaz, você vai fazer muita gente deixar de estudar pra ser F.O., estudar pra ser praça pra querer já ir direto lá pra ganhar porra em dólar e euro, viu? E lá, meu irmão, rapaz, é outro tipo de comando é comando de primeiro mundo, com arma com a porra toda, aqui a gente aprende que a polícia tá sempre em desvantagem que você não pode isso, que você não pode aquilo, que você não pode ter isso, que você não pode... Lá é o contrário é sempre vantagem, o vagabundo pode menos, o vagabundo tem menos arma o vagabundo tem menos inteligência, não é isso ou não? Sim, sim, pô, cá entre nós lá é um país que literalmente a democracia ela funciona, por mais que não seja o país, né, hoje não esteja no poder do... de um democrata, né? É, democracia é o que entre Jesus e Barrabás a galera escolheu quem? É, escolheu Barrabás É, e a democracia é desgraça, né? Todas as ditaduras tem democracia no nome a China tem democracia no nome a Coreia do Norte, a Alemanha Oriental vem com o negócio de democracia é desgraça eles, os pais fundadores se chamavam de republicanos eles não tem democracia na Constituição Americana em nenhuma Constituição Estadual Americana eles nunca eles consideravam que isso é da geração e de fato é da geração da República República é como um condomínio quem paga a vota o grande problema do Brasil é que nós não somos uma república somos uma democracia a maioria das pessoas que pagam não contribui em nada são parasitas, né? O vagabundo o cara que não paga nenhum imposto que não tem uma casa em nome dele não paga luz, água, porra nenhuma esse cara não vota como é que um país que a maioria é vagabundo recebe dinheiro do governo não bota nada lá porra, vai pra onde? Hein? É verdade vai pra onde? Se os porteiros do condomínio votassem se fosse maioria os porteiros ia votar pra aumentar o condomínio pra sempre pra ter cocaína pro porteiro ar-condicionado pro porteiro aumentar o salário do porteiro até o condomínio quebrar não é isso ou não? Exatamente todo o benefício ele vai querer pra ele, né? Se ele não paga porra nenhuma hein? Se ele não paga dentro de sua casa quem é que manda é você ou a criança a criança é até mais importante que você você morreria pelo guri só que quem botou o dinheiro dentro de casa é que vai mandar na porra do dinheiro não é isso ou não? Hein? Exatamente Exatamente Porra Falando um pouco de democracia porra quando é até uma pergunta que eu queria fazer pra você até pra gente iniciar nosso bate-papo Cara se a gente for parar pra analisar a história a gente nunca percebeu que democracia nunca funcionou né? Democracia nunca funcionou Não, os gregos consideravam isso a degeneração da república né? O que funciona é a república Toda vez que você separa propriedade e controle surge surge corrupção quanto mais separado quando quando o povo da porta o povo da porta pra poder governar né? o que a população produz não é isso? É o regime pode ser mais ou menos repressor a diferença de uma república de democracia não é o nível de repressão ele pode ser mais ou menos autoritário não faz diferença a diferença de uma república de democracia é quem manda se a maioria manda ou se quem manda é quem tá pagando a porra não é isso? Exato que aí é até o sistema de plebiscito né? Que aí Tome seus amigos Tome seus amigos um dia pro baile e diz assim cada um paga o seu e eu tô pagando a porra toda eles vão comer a mesma coisa? Eles vão se comportar igual? Não Ah não se eu tô pagando pra mim vai né? Não se você chegar pra galera chame seus amigos pode ser até sua família diz olha véi eu tô fudido cada um a pagar o seu o cara só vai pedir o que ele pode pagar não é isso? Ah com certeza com certeza agora você chega ganha na megacena pode comer e beber o que você quiser o cara vai arregaçar não é isso ou não? Ah vai vai lagosta e champanhe meu irmão hein? Verdade não é isso? E peraí que eu vou ligar pra minhas três putas pra vir aparecer também não é isso ou não? aí vai descer o brega inteiro né? Pois é dessa coisa aí irmão como eu falei pra você cara pra mim é gratificante demais tê-lo aqui no canal né? Poder estar passando esse nível de conhecimento que você tem essa biografia que você tem a gente tava até brincando antes da prévia antes do ao vivo que pô você me chamou de comando soldado completo mas pô meu irmão a sua biografia também é é de de arrancar aplauso né? Você é um cara aí que pô dedicou eu pô pelo que eu li ali você dedicou mais de 20 anos de estudo né? E isso precisa ser reconhecido precisa ser falado né? Você vem tomando os holofotes aí com a gama de conhecimento que você tem então antes da gente iniciar eu queria te parabenizar aí por isso e agradecer por tá aqui né? Marcando a sua história aí no nosso canal fazendo o nosso canal ter a tua audiência aí o seu o seu tipo de conteúdo beleza irmão? Cara não tem coisa pra caramba como eu te mostrei tenho pergunta pra caramba pra fazer não vou aceitar você sair daqui com uma hora eu vi que todos os outros podcasts você ficou uma hora você não vai ficar uma hora aqui não dependendo do assunto né? Dependendo do assunto aí a gente toca o barco né irmão? mas ouça a minha sugestão minha sugestão inicial é as próximas perguntas da galera colocar aí o ou a Bipa Tag ou como é que chama o Wallet of Satoshi pros caras pagarem pra botar a pergunta pro senhor e minha outra sugestão é arranjar brasileiro que sirva nos Estados Unidos tanto Forças Armadas quanto Polícia e tem vários brasileiros tem gente que tem site porra rapaz e essa é a sua experiência do caralho pra sua pra sua como é que chama pra galera o pessoal que é polícia o canal o cara vê como é como é totalmente diferente a atividade policial tem coisas que são iguais vagabundo é vagabundo tipo assim tem coisas que são iguais mulher é mulher é no mesmo lugar do mundo só que porra você vê que uma instituição é diferente como o cara pega a cidadania a valorização bolsa a porra toda é do caralho se você puder porra procura os caras que você acha um monte de brasileiro aí não com certeza com certeza teve até se você for pesquisar aqui no canal se for ver eu entrevistei um comandos que tava na Força Aérea dos Estados Unidos ele hoje faz parte da Força Aérea dos Estados Unidos né mas pô pra mim vai ser gratificante demais pegar esse seu conselho e tocar o barco com essa galera aí que eu tenho certeza que vai mais uma vez né abrir muito a cabeça de nós brasileiros como é o tratamento do policial aí lá nos Estados Unidos e é um comparativo né o cara vai comparar tem um tá lá como funciona lá e como funciona aqui né tem um tem um empresário que é um dos protagonistas do Bitcoin no mundo que chama Michael Saylor quem pagou a faculdade de Michael Saylor foi a aeronáutica dos Estados Unidos ele fez a escola de oficial superior e tal e teve problema no coração não podia mais pilotar não sei o que teve uma saída de honrosa lá e tal e quem pagou a faculdade dele fora também foi a aeronáutica e hoje em dia o cara é bilionário né você acha que ele não usa esse network que ele tem os brother dele agora tudo no comando lá tudo cinco estrela será que ele não usa isso em favor dele não é isso morando em Langley pertinho ali de Washington da sede do FBI da porra toda da CIA com certeza o que a gente tava conversando antes da porra do negócio cair o network aquela galera que era brother na academia não sei o que que passou anos e anos com certeza agora deve estar sendo útil pra caralho pra ele não é isso ou não muita coisa e assim pô Renatão deve ser deve ser um outro mundo né Renatão essa parada aí a polícia lá né você não tem vontade de sair não cara com tudo o que o que explica pra gente de início de início Renatão explica pra gente é pô você já tem um determinado patrimônio em Bitcoin por que que você não tomou a decisão ainda de de picar tua mula pegar tua família eu já morei em vários países do mundo eu já morei na Itália na Alemanha na Holanda eu já passei muitos meses nos Estados Unidos eu não sei quantas vezes eu fui nos Estados Unidos e Portugal eu não sei quantas vezes eu fui de tantas vezes que eu fui eu já fui mais de 10 vezes eu não sei quantas vezes eu fui a questão é que é muito existe um custo enorme de você mudar de país e no meu caso que eu tenho 18 anos pagando a previdência eu vou jogar a porra da previdência fora os contatos que eu tenho aqui eu vou conseguir recuperar em outro lugar seu médico seu dentista seus parentes existe um custo enorme eu acho que eu vou embora mas não porque eu queira eu acho que a maioria das pessoas como eu que estão se fazendo oposição real ao regime e tudo mais vão ter que ir embora contra a vontade deles você acha que esse esse policial da Bahia aí do cara que inclusive ele foi suspenso tomaram a farda tomaram a arma dele correia não é isso ele foi lá no Glauber pessoalmente em Brasília Glauber em Brasília não é isso isso é Brasília e meteu o cacete como ele nunca tinha metido não é isso com mais força ainda não é isso ou não ele arregaçou ele literalmente mas ele vai se fuder ou não vai é se não for torturado antes vai é capaz dos caras até arranjarem se querem morrer arranjar alguma porra aí pra esse cara se fuder morrer isso é impossível isso ou perder o emprego e cancelar o canal do cara ele tá se enfiando que ele vai conseguir manter a renda dele monetizando em tal aparência ou que vai ser eleito alguma coisa porque senão o cara vai se fuder o cara tem quatro filhos pra criar não é isso ou não são seis seis filhos mas eu acho que ele tem que ir pra deputado federal esse é garajão rapaz deputado federal na Bahia pra você garantir são 130 mil votos tem muita gente várias pessoas já tiveram 100 mil votos na Bahia e perderam rapaz você fazer uma campanha barata é 200, 300 reais por voto quanto é 200 vezes 100 mil hein é é 20 milhões de reais não é isso é dinheiro pra caralho quem que vai bancar uma campanha dessa a de vereador é agora a de vereador aqui em Salvador 10 mil votos o cara tá dentro não é isso tem interior aí o que invenção né pra vereador ele não tem invenção de crime político essas paradas né pra vereador não mas de qualquer maneira tem salário é tem salário eu acho que vereador é o único que inclusive pode fazer acumulação vereador eu não sei na PM na PM eu não sei mas em geral se o cara for civil por exemplo ele pode ser vereador e policial civil por exemplo se o caso você conseguiria tipo o tempo eu não sei se ia aguentar né tipo porra fazer fazer as duas coisas né é porque você é o que você falou antes da gente iniciar a transmissão né você você pega a área toda daí da Bahia né é só se pegar você pode pegar pegar um cargo administrativo uma porra assim né isso redução de cargo horário alguma porra assim é legalmente possível eu acho que é o único cargo eletivo que o cara é eleito e pode acumular né isso sim sim mas assim ele não tem eu não sei eu esqueci o nome que se dá ele não tem aquela blendagem né de por exemplo ele não pode ele não pode ser cassado né qual é é deputado imunidade parlamentar imunidade parlamentar o cara poder falar o que quiser isso já acabou porra como era daquele PM lá que era que era ia ser preso por vender bomba e acabou virando deputado por causa disso aí os caras botaram pra fuder que ia ser senador aí como é o nome do cara rapaz PM que que vendeu bomba isso que ia ser preso vendendo bomba que teve ah prenda Vilas Boas prenda Vilas Boas só ser fome que você vai ver o cara foi preso por causa desse vídeo um bombadinho que era deputado cara foi o não é o da Cunha não né não porra não teve um desses caras aí que queria ser senador aí deu uma merda do caralho não queria ser senador aí no Rio de Janeiro cara pô vou pedir Daniel Silveira que vendia bomba não é isso ah ele Daniel Silveira Daniel Silveira isso mesmo Daniel Silveira é pô o Daniel Silveira ele não se fudeu ele tá preso ou não tá 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 ferradaço cara você já percebeu Renato todos que se opõem ao Estado o Estado é como se fosse Deus todos que se opõem a ele perde Gabriel Monteiro mas não é se opõe ao Estado não eu não me oponho ao Estado Daniel Silveira nunca se opôs ao Estado Daniel Silveira é um positivista ele acredita em lei ele se opõe a pessoas que ele considera corruptos no governo não é isso eles não são o Estado brasileiro quem é concursado serve ao Estado serve à lei quem tem cargo comissionado que serve ao governo a pessoa que colocou ele lá não é isso ou não exatamente ou seja é eu né eu sou um se eu votei eu sou o Estado não o Estado é a lei são as instituições e o governo são as pessoas que estão eleitas e que daqui a quatro anos saem não é isso é isso as chefias um secretário de segurança ele serve a lei ou ele serve acima de tudo quem botou ele lá ele que não sirva quem botou ele lá que ele vai sair não é isso vai uma das coisas pra você ver se a polícia é moralizada ou não o único direito da civil na Constituição Federal é subsídio subsídio é não ter penduricalho aqui na Bahia bicho 80% do salário é penduricalho por quê? aí você vai depender em favor político não sei o que e tal porque senão você perde 80% do salário não é isso? se o diretor se o secretário de segurança o quê? o penduricalho só pra audiência entender o penduricalho que você tá falando são adicionais isso são adicionais alguns incorporam outros não incorporam são indenizatórios outros não insalubridade condições especiais de trabalho gratificações policiais inclusive você se afastar do serviço você para de receber você aposenta para de receber esse tipo de coisa facilita muito o governo manipular os políticos controlarem a polícia na hora que o diretor de uma unidade ganha o triplo de um plantonista ele vai fazer tudo o que for necessário pra não perder o cargo na polícia federal em tese ter um subsídio o diretor da PF receberia igual por hora ao delegado da mesma categoria que tivesse no plantão não é isso? sim, sim quando tivesse uma negociação salarial quando tivesse ele ia entre fazer uma coisa ilegal que arriscasse a posição dele ele ia dizer se foda eu volto a ser plantonista e não perdia nada de dinheiro não é isso? caraca meu irmão é um jogo danado isso aí que sinistro é isso a gente não tem que esperar que pessoas boas tomem conta do governo os países que são desenvolvidos é aqueles que tem instituições que vale a pena a cooperação que não vale a pena ser vagabundo e os países merda os países subdesenvolvidos não é recursos naturais não tem nada não tem nada mais do que instituições se valer a pena ser honesto o lugar vai dar certo vai ser de fuder se valer a pena ser vagabundo o lugar é uma desgraça não é isso? sim, sim